e perguntar sobre por que essa escolha de morar lá, porque acho que as crianças estavam pequenas, né? E se teve influência delas, o que fez você querer mudar para lá, para Portugal? Bom, eu já estava, antes de me mudar, me organizando o pensamento para mudarmos, mas, a princípio, a ideia era Califórnia. Porque eu, na época, era casada, o emprego do meu marido, o que meu marido fazia, nos permitia isso, porque ele não tem um escritório, ele não tem uma rotina, ele precisa pegar onda. Então, em qualquer lugar que tenha mar e onda, estava tudo ok para ele. Eu também sou do teatro, eu subo num tijolo, parei, estou contando história, uma pessoa parou, me ouviu, já estou trabalhando. Então, Califórnia. E eu nunca tive muita curiosidade de Portugal, é engraçado, eu ia para a Europa e tal, mas não me atentava a Portugal. E aí, fui convidada pelo Rock in Rio Lisboa, que, inclusive, esse ano tem. E aí, por que não? Não é mesmo? Vamos lá. Música, né? Para mim, aliás, é o meu programa favorito, é em show. Para mim, música, com o céu em cima da minha cabeça, não tem nenhum teto, não podia ser melhor. Aí, fui com o Pedro, estava casada na época, e aí, eu cheguei lá e me apaixonei por Portugal. As pessoas me receberam muito bem, todo mundo elogia o sotaque brasileiro, todo mundo elogia a música brasileira. E aí, eu cheguei lá,